Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Transmutando energia? Eu espero que sim. Se você chegou aqui agora, é o primeiro vídeo que você está assistindo. Seja bem-vindo. Meu nome é Jô e uma neve. Toda semana a gente tem vídeos aqui no canal sobre NoFap, Transmutação da Energia Sexual, Evolução. Então se você gosta desses temas, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, beleza? E agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu fiz aqui uma lista do que é obrigatório no NoFap. Muita gente me pergunta isso. Jô e uma exercício físico é obrigatório no NoFap? Jô e uma. Banho gelado é obrigatório no NoFap? Deixa eu ver o que mais. Meditação é obrigatório no NoFap? Então eu fiz, trouxe esse vídeo para que fique claro de uma vez por todas. E todas as vezes que uma pessoa me perguntar se isso ou aquilo é obrigatório no NoFap, eu vou mandar esse vídeo para a pessoa assistir, beleza? Então se você está assistindo esse vídeo por indicação minha, provavelmente você já fez essa pergunta aqui para mim. E a primeira coisa que eu quero te dizer, gente, é que nada é obrigatório. É a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas entenda. Eu quero que você compreenda que fazer NoFap não é obrigatório. É uma escolha sua. Quando a gente muda essa percepção no nosso cérebro, tudo muda de figura. Entende? Então se eu já vou fazer algo porque é a minha obrigação, o meu cérebro já vai fazer aquilo com um cansaço, com um pesar, com a vontade de terminar logo para eu fazer aquilo que eu quero. Então muda a coisa no seu cérebro. Quando o seu cérebro disser para você que você tem a obrigação de fazer algo, Ah, eu tenho a obrigação de me exercitar todos os dias porque senão o NoFap não vai dar certo. Ah, eu tenho a obrigação de fazer o NoFap porque senão eu não vou conseguir ter relações bacanas. Ah, qualquer desculpa que venha com essa palavra obrigatório antes, mude na sua mente. Mude por escolha, tá? Não se sinta obrigado a fazer nada porque quando você se sente obrigado, a tendência que você não consiga mais fazer aquilo é muito grande. Então mude a palavra obrigação por escolha. Eu escolho fazer NoFap porque eu entendi que isso é melhor para mim, que isso vai me trazer clareza mental, que vai me trazer foco, que vai me trazer criatividade, que isso vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Enfim, veja quais são os seus motivos para fazer aquilo que você faz e troque em todas as áreas da sua vida a obrigação pela palavra escolha. Eu escolho fazer isso, tá? Porque quando você entender isso, tudo na sua vida vai ser feito com mais facilidade, tá? Se você vê, se o seu cérebro vê isso como castigo, eu fiz uma listinha aqui porque é muita coisa. Se o seu cérebro vê isso como castigo, você não vai conseguir. O nosso cérebro não gosta de fazer coisas ruins. Nosso cérebro gosta de fazer coisas legais, coisas divertidas. É por isso que você procura a PMO. É por isso que você procura fugas. Porque o seu cérebro entende que as coisas que são obrigatórias você fazer, seja o seu trabalho, relacionamento, família, o seu dia a dia, os seus estudos, tudo aquilo que é chato, tudo aquilo que é obrigatório, tudo aquilo que você tem que fazer, o seu cérebro vai tentar buscar uma fuga em algo que seja divertido. Então, primeira coisa de todos é entender que o NoFap não é uma obrigação. Nada do que a gente fala que é importante que você faça é uma obrigação. Não, isso é uma escolha. Você vai escolher aquilo que é melhor para você. E se eu escolho, eu vou escolher coisas melhores do que aquilo que eu já estava fazendo, tá? Agora, o básico é... Qual é o básico do NoFap? Não se tocar, tá? Não utilizar as mãos para obter prazer. Não utilizar algo virtual. Então, quando eu falo de PMO, eu sempre falo de vídeos, fotos, brinquedos eróticos, pensamentos recorrentes. Então, aqueles pensamentos que estão o tempo todo rodando na sua mente, que são pensamentos eróticos. Você deve mudar o foco deles para aquilo que você quer. Aqui está a chave desse vídeo. Aqui está o segredo para que você consiga ter aquilo que você quer. Porque se você fica... Ai, meu Deus, eu tenho que parar de pensar nisso? Você vai continuar pensando nisso. É igual aquela história. Não pense em um elefante cor de rosa. Qual foi a primeira coisa que você pensou? Em um elefante cor de rosa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é tirar do seu pensamento que aquilo que você está fazendo é obrigação e focar naquilo que você quer. Então, como eu posso ter aquilo que eu quero de forma mais leve e divertida já que fui eu que escolhi ter isso que eu quero? Entende? Então, mudar. Preferir o real. Então, tecnicamente e basicamente, fazer o nofap, você não deve utilizar as mãos e nem utilizar nada que seja virtual ou nada que seja artificial para obter prazer. Então, se você não utiliza isso, todo o resto, você deve fazer como escolha para potencializar o resultado disso que você está fazendo. Porque se você simplesmente tira da sua vida algo que o seu cérebro acredita que é divertido, que é legal, que é uma fonte de fuga para todas aquelas coisas ruins que você tem que fazer e você não coloca outras coisas que vão te trazer prazer, mas agora de forma saudável no lugar, você vai recair com muita facilidade. Então, a primeira estratégia para quem quer fazer o nofap é descobrir o seu propósito, escolher aquilo que você quer e colocar coisas saudáveis no lugar daquilo que você fazia antes para fugir. Então, exercício é obrigatório do nofap? Não existe obrigatório. Mas fazer exercícios vai te dar mais energia, vai te dar um corpo bacana, vai te dar a possibilidade de conhecer novas pessoas. Então, todos esses são benefícios que fazem com que o seu cérebro fique ali entretido. Tenha o que fazer, se sinta melhor, que o seu corpo fique mais bacana e que você tenha uma melhora aí na autoestima. Enfim, em vários fatores que vão te ajudar a permanecer firme no nofap. Então, obrigatoriedade não existe aqui. Mas existem escolhas que, quando a gente faz, tornam a nossa vida mais divertida, mais fácil, nossa autoestima melhora, tá? Então, quando a gente fala em transmutação de energia, entendam isso. Estudar é algo muito importante. Fazer exercícios é algo muito importante. Trabalhar e focar na nossa melhoria de vida profissional e financeira é algo muito importante. Buscar respeitar as pessoas e se relacionar melhor é algo muito importante. focar na nossa espiritualidade independente de religião, tá? Focar naquilo que eu acredito, na minha conexão com o meu eu superior, comigo mesmo. É muito importante. Cuidar da minha mente é muito importante, mas não existe nada obrigatório. Se eu não fizer isso, meu nofap não vai dar certo. Não. Escolha aquilo que é, de fato, importante pra você e faça isso todos os dias, deliberadamente, com disciplina, por escolha própria e não por obrigação, tá? Então, todas essas coisas, você exercitar, meditar, orar, buscar melhorar psicologicamente através de uma terapia, se for necessário, buscar se relacionar melhor, focar no seu trabalho, aprender coisas novas, estudar, tudo isso são ferramentas que vão ajudar a você se manter dentro do nofap e evoluir como pessoa, ter resultados mais rápidos, conseguir, de fato, crescer na vida. Só que isso só vai funcionar se você compreender que não é uma obrigação, e sim uma escolha sua pra ter uma vida melhor, pra ter uma vida com mais qualidade, pra conseguir aquilo que você deseja. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo, olha uma gostei desse vídeo, entendi, há algo que eu não entendi, eu entendi agora. E se ficou alguma dúvida, também deixa a sua pergunta aqui embaixo, que a gente tá sempre buscando responder, ou aqui nos comentários, ou trazendo vídeos pra tirar as dúvidas de vocês, ou nas nossas lives, combinado? Então, por hoje é isso. Um beijo enorme pra vocês, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.